Se rola no arroz e vai Saí de casa, foi pra farra pra não pensar em mim, em mim Se rola, se bate, não dá fim, dá fim Daí a mim do coração, sei o que não é pração E esse emprego na vida é solidão, só assim se vai sofrer E nos meus braços vai querer viver Tá querendo o balacão, tô querendo o canto, vindo querendo o chameguinho Tá querendo o balacão, tô querendo o canto, vindo querendo o chameguinho Vindo chameguinho, vindo chameguinho Tá querendo o canto, vindo chameguinho Vindo chameguinho, vindo chameguinho Vindo chameguinho, vindo chameguinho Saí de casa, foi pra farra pra não pensar em mim, em mim Vindo chameguinho Vindo chameguinho Vindo chameguinho Tá querendo o meu favor E tá querendo o seu daqui Vem tá querendo o meu favor E tá querendo o seu daqui Vem tá querendo o meu favor E tá querendo o seu daqui Vem tá querendo o meu favor E tá querendo o seu daqui Vem 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 tá querendo o meu favor E tá querendo o meu favor Vem tá querendo o seu daqui Vem tá querendo o seu daqui Me deixa louca É isso aí O João Paulo, ele foi um dos criadores posses, né? É o cara que ajudou na nossa formação musical O cara que ajudou no nosso começo Obrigado, João Paulo, valeu de coração É porque vem, cara, tem um abraço também Dá um re maior pra mim, ele é? Eu vou fazer uma música que eu acho que vocês não sabem cantar Pela mais ou menos assim, ó Pirô, mulher Vem, que vem com tudo Vem, que vem com tudo Vem, que vem com tudo, eu te arrependo hoje, viu? Tá me rebostando a noite inteira Música Parando em meu ouvido um monte de mistério Estouando em meu nome por mais uma cadeira Estou sem 5 anos e eu gostando dessa briga Eu te escurro com o Brasil E o que eu faço, eu faço, eu faço Te escuro com o Brasil E o que eu faço, eu faço, eu faço O que eu faço, eu faço, eu faço Te escuro com o Brasil Fique de futuro, que eu morro aqui que você quer e quer Só que cê me pensa Faz o amor completamente de tempo A briga da feira do monte que eu souber Aqui o homem é o amor pra cima da cadeira Se em cima do ambiente eu gostarai, beleza Se você quer o amor pra cima, tem que ser o amor Vai, vai, vai Se você quer o amor pra cima, tem que ser o amor Mais, mais, mais Viva mulher 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 Viva a mulher! Quero mandar